Derrama sobre mim o Teu Espírito Derrama sobre mim, ó meu Senhor Faz-me sentir a Tua presença Faz-me sentir o Teu amor Eu sei que te importas comigo É isso aí, meu irmão Agora você pode entrar na Igreja Universal Pagando logo de imediato Passando por estas matracas Vamos acabar com esse peditório ridículo Você vai pagar logo Assim que entra na Igreja Não acha fantástico? É uma maravilha Você paga logo, né? Paga logo Paga, paga para entrar Você quer entrar, você tem que pagar Você quer entrar, você tem que pagar Você quer entrar, você tem que pagar